Agora a gente vai conversar com dois jovens afroempreendedores, o Milton e a Paola, que estão enfrentando dificuldades bem específicas com a produtora deles. Oi, a Chicas é uma produtora que foi criada dia 20 de novembro de 2012, no mesmo dia que saiu o edital Curta Afirmativo. E esse edital a gente tinha certeza que era pra gente, que era o primeiro edital para jovens negros do Brasil. E a gente sabe que dentro do mundo audiovisual existem poucos profissionais afrodescendentes, diretores de fotografias, produtores, e esse edital era especificamente pra gente, é uma política afirmativa de fomento não só ao audiovisual, mas de fomento à cultura, à produção afrodescendente, sim. Paola, conta um pouquinho então da história das Chicas, como é que vocês resolveram abrir a produtora? Bom, a gente é de São Luís do Maranhão, e a gente começou a fazer filme em 2007, e a gente é da periferia do Maranhão, né? Fizemos três filmes na nossa comunidade, e percebemos que tínhamos talento, mas era um talento muito empírico. Então a gente saiu e resolveu estudar, mas desde lá o sonho de ter uma produtora existia. A gente não sabia direito qual seria o nome e tal. E desde 2009 pra cá a gente saiu do Maranhão em busca de conhecimento. Andamos, a gente andou em vários lugares, chegamos até o Rio Grande do Sul, onde estamos hoje. Criando a nossa produtora, e no dia que a gente assinou a gente não tinha noção se a gente ia conseguir botar essa produtora pra frente. A gente sabia que a gente tinha talento, porque a gente tinha estudado pra isso. Mas a gente percebeu que a gente tinha algo além de só ter uma produtora. A gente tinha uma causa juntos. Não quer dizer que a gente, que as chicas é só para o público afrodescendente. As chicas é para toda a população. Mas a gente tem um diferencial de, por ter vivenciado uma realidade diferente, a gente tem uma sensibilidade no olhar, que é o que a gente prima no audiovisual que a gente faz. Falar nessa proposta de um olhar de negro é muito importante, porque a gente sabe que o Brasil é constituído por uma TV, por programas. A gente, como público brasileiro, nos colocamos no sofá, ou nos colocamos em frente de um computador, para assistir programas. Aquilo que nos reflete. Então, essa proposta de lançar um olhar negro dentro, na população brasileira, no seu cotidiano, na sua religião, no seu bairro, isso é uma proposta de trazer um olhar diferente do que historicamente vem sendo colocado. Então, daí a gente pode tirar uma importância significativa e muito grande nesse quesito. Qual é a principal dificuldade que esse negro tem, para começar pela questão da raça, da cor? Existe algum tipo de dificuldade que vocês identifiquem que aconteça porque ele é um afroempreendedor? Bom, primeiro porque ele é um afroempreendedor. A questão do racismo no Brasil é uma coisa que está, hoje, cada vez mais colocada como uma realidade que a gente tenta, de alguma forma, extinguir. Então, esse afroempreendedor, quando ele vai buscar a sua orientação, pela falta de capacitação, até mesmo de acessos à educação, isso já cria um preconceito, já pelo fato dele ser uma pessoa que não tem um certo estudo, que não está qualificada para isso. E o fato de ser negro dificulta muito mais ainda ele ter a orientação necessária para que ele possa ser incentivado e estimulado a abrir o seu negócio. Como é que foi o começo da Beijo Frio? Antes, eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem. Não consegui exercer a profissão que não era a minha praia, como se diz, né? Eu fiz o que eu achava muito bonito, aquela coisa, mas não era a minha praia. Sou promotora legal popular também, que trabalha com mulheres vítimas de violência dentro da comunidade. Aí, nesse trabalho de promotora, foi onde foi abrindo, entendeu? Abrindo as portas. Porque, assim, eu já tinha um negócio antes, né? E aí as meninas falaram assim, Yara, por que tu não faz isso, não faz aquilo? E vai fazer feira, entra no fórum de economia solidária. Aí é onde a gente foi se descobrindo, entendeu? Entramos no fórum, e aí aquele fórum foi no ano de 2000. Aí eu fui lá pra aquele fórum e comecei a ver, assim, grupos. E no fórum, pra te participar, tem que ter grupos de, no mínimo, cinco pessoas. Aí comecei a ver aqueles grupos, uma faz uma coisa, outra faz outra. Eu digo, ó, mas dá pra nós ser juntada. Aí eu fui pra casa, eu levei essa ideia pra minha casa, e reuni as mulheres no dia do aniversário do meu filho. Coloquei pra elas, entendeu? Eu não reuni... A gente não se reuniu pra aniversário, assim, pra comemorar aniversário. A gente se reuniu pra falar de negócio. Do que eu tinha... Que eu tava descobrindo, que eu tava vendo, que outras mulheres de comunidade faziam. E as gurias acharam uma ideia fantástica. Aí nós fomos pra incubadora da Zona Norte, inscrevemos na incubadora e fomos se qualificar. Uma na área de pãs, outra na área de torta, salgados, e eu fui pro sorvete. Conseguimos o equipamento. Essa senhora vendeu pra nós. E agora o dinheiro para pagar esse equipamento. Que não era só a máquina, saiu caro na época. E até porque nós nem tinha dinheiro, né? Todas desempregadas. Chefes de família, com pouca escolaridade. Nós fazíamos, assim, ó, feiras. Nós fazíamos pras feiras, tentando fazer feirinhas, assim. Aí descobri uma máquina de sorvete. Menina, e agora eu vou pagar essa máquina? O meu marido disse assim, ó, eu quero ver vocês pagarem isso aí. Como que nós fazíamos? Nós botávamos naqueles potinhos de um litro, enrolávamos no jornal, que nós não tinha carro, não tinha nada térmico pra andar com esse sorvete na rua. Nós enrolávamos, disseram pra nós que o jornal não deixava derreter o sorvete. Então nós enrolávamos aquilo tudo no jornal e saía. Quando eu queria escantar o sol, nós já tinha ido, assim, ó, nas vilas, na Vila Dique, entendeu? Nas arenas. Nós saíam nas vilas, nós fiquemos conhecidas na Vila, que chegavam as tias do sorvete. Quem é esse afroempreendedor? Por que que dentro do empreendedorismo a gente tem essa classificação para o afro-brasileiro? Bom, primeiro, é uma questão histórica da gente fazer uma recuperação, digamos assim, parte, né, de colocar a questão da negritude na pauta e na agenda dos programas e políticas de governo. E, segundo, porque nós temos constatado, através de um estudo de pesquisa, que esse é um segmento que necessita de uma atenção diferenciada dos demais empreendedores. No sentido de que nós queremos comprovar que o afroempreendedorismo é agora um grande momento de negócio. Eu fui num congresso em João Pessoa, que era o 14º encontro de mulheres em João Pessoa. Isso em 2000, no ano de 2000, eu fui nesse congresso. Aí, chegando lá, a sorveteria Beijo Frio, o nome me deu... parece assim que abriu meus horizontes, né? Beijo Frio, eu vou levar esse nome para o sul. Aí, chegando aqui, nós botamos Beijo Frio. Então, quando nós estávamos na feira, nós estávamos toda aquela... Nós era, acho que umas cinco mulheres, nós íamos toda para a feira, tudo junto. O pessoal olhava assim para nós e olhava para a placa. Olhava para nós e olhava para a placa. Como que a gente dizia Beijo Frio e olhava... E dava uma risada. E aí, nós dizia assim, olha, só o sorvete que é frio, porque o nosso sorvete é tudo quente. Fizemos um projeto e mandamos para a Smith. Esse projeto ficou cinco anos para se liberar. A nossa dificuldade era assim, nós começamos... A primeira feira nossa foi no Fórum Social Mundial no ano de 2001. Então, nós só tinha um freezer e uma mesinha plástica. Ali, nós tínhamos muita dificuldade porque nós chegávamos lá, as gurias todas com aquele equipamento todo, aquela feira, aquela tenda bem montada, que nem aqueles quiosques, aquela coisa, né? E nós, e agora, e nós? Só com o frizzinho. Nós dormíamos, eu e a outra menina, nós dormíamos assim, ó, num papelão de noite para cuidar daquele único freezer que nós tínhamos ali. Nós dormíamos na rua, porque o fórum foi de uma semana, eu acho, né? E nós ficamos ali para cuidar daquele único freezer de sorvete que estava ali. Não tinha estrutura para estar fazendo feira. Vocês têm algum dado do perfil se são mulheres, chefes de família, quem são esses empreendedores? É, o percentual de empreendedores negros que têm esta linha e esta abordagem são a maioria são mulheres e geralmente trabalham dentro de uma perspectiva cooperativada ou em rede. Nós temos aí um perfil também de empreendedores que trabalham em outros setores, né? Nós estamos agora com a questão da cadeia produtiva do carnaval, que é um segmento novo para o desenvolvimento desses empreendedores. Nós temos o segmento segmento da questão agrícola que ainda é um segmento forte onde os negros estão mais inseridos. Nós temos um segmento da área da construção civil que também é um outro segmento e da parte de serviços e comércio que ainda nós temos uma dificuldade dos negros abrirem os seus negócios e esse é um dos focos do projeto. Por que essa dificuldade? Exatamente pela questão cultural. Geralmente o empregador não é um negro, geralmente o empregador é um branco e o negro sempre se colocou nessa condição de ser um empregado. Quando ele vai abrir esse negócio, muitas vezes não está, digamos assim, aberto para ele quais são os mercados, quais são os segmentos em que ele pode atuar. E é nesse sentido que a gente vem com esse projeto de tentar qualificar para que eu possa orientar quais são os segmentos de mercados que o negro possa abrir o seu negócio. São mulheres da comunidade, são mulheres de baixa escolaridade, chefes de famílias, entendeu? E são mulheres negras. Mas por que só? É que a nossa... Por que só mulheres negras? Porque assim, o negro é tão difícil de entrar no comércio, né? E a nossa meta foi essa, trabalhar com pessoas negras. Talvez, agora, depois que nós se organizarmos de novo, a gente venha abrir espaço para homens. Tem que ser negros também. A senhora acha que essas dificuldades que vocês, como a senhora disse, enfrentam até hoje, né? De estrutura e tal. Se vocês não fossem negros, isso seria mais fácil? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que até para estar aqui dentro do mercado, no início, a gente foi quase que rejeitada. Foi assim, ó. O pessoal olhava para nós, assim. A gente sentia na pele, entende? E chegava e dizia assim para nós que nós tínhamos que botar umas gurias bonitas para atender o balcão. E não era. Não era a nossa meta. Porque nós somos tudo mulheres acima de 40 anos. Então, nós não tínhamos jovens quando a gente começou. E foram aquelas mulheres, aquelas velhas que vieram para botar a cara na rua, entendeu? 140 anos de mercado e somos o único grupo de mulheres negras per-missionária do mercado e a sucessão de mulheres negras. O programa de hoje vai ficando por aqui. Curta a nossa página no Facebook e deixe suas opiniões e sugestões para o programa ou entre em contato com o Nação por e-mail. Na próxima semana estamos de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí